Na região norte do estado, produtores iniciaram a semeadura do milho nos últimos dias. Para auxiliar os produtores nesse processo, a Emater traz algumas orientações importantes que devem ser observadas durante essa prática. Confira as informações trazidas pelo extensionista rural da Emater, Luciano Schweres. Estamos no momento da semeadura do milho. E essa etapa da lavoura, da implantação da lavoura, é extremamente importante para que a gente possa estabelecer um bom estande de plantas e dar o pontapé inicial para uma lavoura de alta produtividade. Para isso, nós chamamos a atenção quanto a alguns pontos. Um deles é um bom preparo do solo, uma boa dessecação pré-plantio, para garantir que a palha tenha boas condições de operação e corte. Também chamamos a atenção para a regulagem da semeadura. É imprescindível uma boa regulagem, a seleção do disco apropriado para as sementes, a fim de garantir boa distribuição destas. E é claro, no momento da semeadura, na operação, a velocidade de plantio precisa ser respeitada entre 2 e 5 km por hora. Isso garante que a semeadura consiga cortar a palha, aplicar o fertilizante e distribuir as sementes de forma homogênea, equidistante entre as plantas e com profundidade homogênea também. Essa profundidade de posição das sementes, que deve estar entre 3 e 4 cm, é extremamente importante para evitar, posteriormente, que a gente tenha plantas dominadas. Ou seja, aquela planta que vai emergir posterior aos demais, ela vai estar dominada, ela vai estar sombreada e há uma grande tendência de ela não formar a espiga ou uma espiga menor. Também é muito importante, nesse momento, observar a presença de plantas invasoras e realizar o controle na operação de aplique-plante ou de plante-aplique, para que a gente possa usar produtos que tenham uma boa performance de controle, evitando plantas invasoras na área, evitando competição e garantindo maior potencial produtivo. Música Música